A Palavra de Vida Eterna do Evangelho de São Mateus, capítulo 3, versículos 13 a 16 Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal se tornar insurso, com o que salgaremos? Ele não servirá mais para nada, senão para ser julgado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo, não pode ficar escondida uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lâmpada e a coloca debaixo de uma vasilha, mas sim num candeeiro, onde brilha para todos que estão em casa. Assim também brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Eu sempre fico preocupado, no sentido positivo, de encontrar sugestões, indicações, propostas que possibilitem a nós cristãos estarmos presentes no meio do mundo. O evangelho usa várias imagens, sal, luz, fermento. Hoje, as duas imagens são as do sal e da luz. Eu quero reunir essas duas imagens com uma proposta de vivência para o dia de hoje. Hoje, onde o cristão está presente, alguma coisa tem que melhorar. É necessário que algo seja melhor, é necessário que algo cresça no sentido positivo. Se não fizermos isso, nossa presença será inócua, não produzirá efeito algum, ou então vai atrapalhar. É bom nós perguntarmos que ganho positivo de virtude, de verdade, de alegria, a nossa presença faz acontecer onde quer que estejamos. Ser sal, nós ajudamos cada realidade a ter o seu gosto, o seu valor. Nós podemos conversar com todo mundo, católico, não católico, pessoa que tem fé ou não tem. Nós podemos conversar com todo mundo. No entanto, precisamos aprender a dar um salto de qualidade. Alguém me perguntava, no meu ambiente as pessoas fazem muita fofoca, conversam coisas indecorosas, a linguagem, os assuntos. E a minha observação foi esta, e como você entra positivamente com um outro assunto. Não precisa de ficar condenando as pessoas. Depois de algum tempo, essa pessoa disse assim, deu resultado, mudou tudo. Não precisei de censurar ninguém, mas eu comecei a enriquecer a convivência com outros assuntos mais dignos, mais positivos. Experimente. Palavra de vida eterna. 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 Palavra de vida eterna.